As forças iraquianas avançavam sobre o eixo leste de Mossul depois de lançar a segunda fase da ofensiva para retomar a cidade. As unidades da Divisão contra o Terrorismo recuperaram vários bairros das mãos dos combatentes do Grupo Estado Islâmico, que ficam entrincheirados no setor oeste da cidade. O contingente se aproxima do Rio Tigres, que atravessa Mossul de norte a sul. O governo afirmou que as forças de segurança precisam de três meses para eliminar os jihadistas, uma reformulação da promessa anterior de liberar a cidade antes do fim do ano. O grupo armado sunita controla Mossul desde 2014 e enfrenta a investida das tropas governamentais na cidade desde outubro.